Descançada, puxa do cabineiro Boa da menina, na beijada do cabaré Descada aí, você tem que me avisar E meu amigo, você pode sair dessa Sabe a dança do meu Joga a mão, joga a mão, chega! Descada aí, seu corpo, descada aí 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 Você pode ir, você vai, não vai nessa Pra virar, pra virar, pra virar Paralelo, pra virar, pra virar Paralelo, pra virar, pra virar Descada aí, seu corpo, descada aí Descada aí, seu corpo, descada aí Descada aí, seu corpo, descada aí Você tem que me avisar, não vai nessa Música Música